Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Queremos acolher vocês Romeiros Romeiras de Nossa Senhora Que se fazem presente no dia de hoje Neste santuário Este santuário É a casa da misericórdia de Deus Onde você vem fazer essa experiência do amor de Deus E encontra com Nossa Senhora A Mãe da Divina Misericórdia Nossa Senhora Aparecida E nós também queremos saudar você Que nos acompanha aí de casa Através do Aparecida ao vivo Sinta-se acolhido Reze Vibre conosco Como é bom Estar na casa da Mãe Dia 9 Dia 9 Terça-feira Primeira semana do tempo comum Início do ano civil Nós queremos colocar como intenção Pelo aniversário de casamento De Jovenildo Nogueira Ramos E Cristiane Gonçalves Feitosa Ramos Luciano Rodrigues E Adriana Castilho Também queremos rezar pelo aniversário natalício De Angelina Aracelis Aracelis Piovesan Zamuner Que descansem em paz Jesus ganhava o coração das pessoas Porque ele falava com amor Falava com a vida E não com teorias ou filosofias Falava da verdade do reino De um jeito simples E as pessoas entendiam Principalmente os mais pobres E humildes A sua misericórdia É vida e liberdade É rompimento Com toda e qualquer escravidão Ele não admite Que a escravidão domine o ser humano Essa é a verdade sempre Ontem e hoje Por isso Liberta Aquele homem Sofredor Irmãos Irmãs Que se fazem presentes Nessa Basílica Nos dias de hoje Vibrantes Nos coloquemos Em pé E vamos receber No meio de nós A procissão De entrada Cantando Número 3 Do Foleto Junto a vós Senhor Queremos celebrar Junto a vós Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Queremos Senhor Caminhar para vós Porque sois caminho de luz Junto a vós Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Queremos celebrar Queremos celebrar Caminhar para vós Porque sois verdade Sua vida Sua vida Sua vida Junto a vós Senhor Queremos celebrar Junto a vós Senhor Junto a vós Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Queremos Senhor Caminhar para vós Porque sois o nosso perdão Junto a vós Senhor Queremos celebrar Junto a vós Senhor Junto a vós Senhor Queremos celebrar Preside essa eucaristia Padre Coutinho missionário redentorista que trabalha aqui na pastoral deste santuário e nós queremos acolher os ministros os leitores a todos vocês Romeiros, Romeiras os ministros da eucaristia que nos ajuda aqui no dia de hoje a você também de casa que nos acompanha através do Aparecida ao vivo sinta-se todos acolhidos saudemos com uma salva de palmas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Reunidos no amor do Cristo no início da nossa eucaristia vamos pedir a Deus perdão por tudo aqui que nós realizamos que nos afastou de Deus que nos deixou distantes do reino de Deus e pelas vezes que nós não procuramos praticar transformar em vida a palavra de Deus pelas vezes em que nós não tivermos uma participação consciente na nossa igreja na nossa comunidade vamos pedir o perdão de Deus cantando número 8 Senhor que vieste salvar os corações arrependidos vem de piedade de nós Senhor vem de piedade de nós Senhor vem de piedade de nós Cristo que vieste chamar os pecadores tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai Vem de piedade de nós Senhor, vem de piedade de nós Senhor, vem de piedade de nós O Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos, ó Deus, que sem princípio e sem fim Sois o início de todas as coisas Dai-nos ver tal modo durante este ano Que vos consagramos, que gozemos as farturas dos bens materiais E possamos nos distinguir pelas obras de santidade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra A Palavra do Senhor O Senhor acolhe a prece de Ana E Jesus liberta quem está escravizado E perdeu o sentido da vida Atentos, comunguemos da Palavra de Deus Ouçamos Leitura do primeiro livro de Samuel Naqueles dias, Ana levantou-se Depois de ter comido e bebido em silo Ora, o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira À porta do templo do Senhor Ana, com o coração cheio de amargura Orou ao Senhor Derramando copiosas lágrimas E fez a seguinte promessa Dizendo Senhor, Todo-Poderoso Se olhares para a aflição de tua serva E te lembrares de mim Se não te esqueceres da tua escrava E lhe deres um filho homem Eu oferecerei a ti Por todos os dias de sua vida E não passará navalha sobre a sua cabeça Como ela se demorasse nas preces diante do Senhor Ele observava o movimento de seus lábios Ana, porém, apenas murmurava Os seus lábios se moviam Mas não se podia ouvir palavra alguma Ele julgou que ela estivesse embriagada Por isso lhe disse Até quando estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira Ana, porém, respondeu Não é isso, meu Senhor Sou apenas uma mulher muito infeliz Não bebi vinho Nem outra coisa que possa embebedar Mas desafoguei a minha alma Na presença do Senhor Não julgueis a tua serva Como uma mulher perdida Pois foi pelo excesso da minha dor E da minha aflição Que falei-a até agora Ele, então, lhe disse Vá em paz E que o Deus de Israel Te conceda o que lhe pedistes Ela respondeu Que tua serva encontre graça Diante dos teus olhos E a mulher foi embora Comeu E o seu semblante Não era mais o mesmo Na manhã seguinte Ela e seu marido Levantaram-se muito cedo E depois de terem adorado o Senhor Voltaram para casa em Ramá Eucana uniu-se a Ana, sua mulher E o Senhor lembrou-se dela Ana concebeu E no devido tempo Deu à luz a um filho E chamou Samuel Porque Disse ela Eu pedi ao Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Meu coração se alegrou Em Deus meu Salvador Meu coração se alegrou Em Deus meu Salvador Exulta no Senhor Meu coração E se eleva minha fronte No meu Deus Minha boca desafia Os meus rivais Porque me alegro Com a vossa salvação Com a vossa salvação Meu coração se alegrou Em Deus meu Salvador É o Senhor É o Senhor quem da morte e da vida Faz descer a sepultura e faz voltar É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico É o Senhor É o Senhor quem nos humilha É o Senhor quem nos humilha e nos exalta É o Senhor quem nos humilha e nos humilha e nos humilha e nos humilha É o Senhor quem nos humilha e nos humilha e nos humilha e nos humilha e nos humilha É o Senhor quem nos humilha e nos humilha e nos humilha e nos humilha e nos humilha Acolhei a palavra de Deus Não como palavra humana Mas como mensagem de Deus O que ela é É verdade O que ela é É verdade Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a Vó Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieses para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus, Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Esta aqui é a palavra da nossa salvação. Glória a vossa, glória a vossa, glória a vossa, glória a vossa, glória a vossa. Saudemos a palavra de Deus, palavra de vida. Sentados Acolhemos a todos com muita alegria nesta tarde Aqui no Santuário da Mãe Aparecida Que bom que você está aqui Que você veio para rezar Que você veio para ter esse encontro com Deus Através da sua devoção A Mãe Aparecida Acolhemos também com muita alegria A você que está rezando conosco aí na sua casa Através do Aparecida ao vivo No portal a12.com Como é bom você estar aqui na casa da mãe Neste momento da partilha da palavra de Deus Acolhemos os ministros da palavra Os ministros da Eucaristia Aqui do Santuário E das outras comunidades que nos acompanham Que participam dessa Eucaristia Acolhemos o missionário Frater Redentorista Paulo Sérgio Que nos ajuda A viver e a ter essa celebria Essa celebração com muita alegria O Elivelto E a Juliana E a Juliana Que também Convida cada um de nós Vamos cantar Vamos rezar Vamos participar Vamos viver com alegria Este momento de Deus aqui na casa da mãe Estamos meus irmãos e minhas irmãs Na primeira semana do tempo comum E as vezes nós pensamos Temos vários tempos importantes na igreja Como este que nós acabamos de celebrar O Santo Natal O nascimento do amor de Deus Na nossa vida e na nossa história O verbo Que se fez carne E veio morar no meio de nós O grande convite Do Natal Foi esse Para que possamos abrir o nosso coração Transformar o nosso coração Numa manjedoura No lugar de Deus E no lugar para Deus E agora quando nós iniciamos o tempo comum Muitas pessoas pensam assim É um tempo comum Comum Não é senão um tempo comum Mas é o tempo que nos leva A comunidade A formar comunidade A prestar bem atenção No tempo de convite Para uma experiência profunda de Deus Não é que ele é comum Ele não é que ele é diferente Mas ele é importante Ele é fundamental Por que que é um tempo fundamental? Que é um tempo específico Da palavra de Deus Que vem mostrar o grande anúncio para nós O anúncio do reino de Deus Que já está presente no meio de nós Celebrando ontem o batismo de Jesus Nós celebramos que através do batismo Jesus iniciou A proclamação do reino do seu pai No meio de nós Então meus irmãos Minhas irmãs O tempo comum Podemos dizer que é o tempo do anúncio É o tempo da proclamação Do reino de Deus E sempre e sempre A palavra de Deus Ela nos convida para uma reflexão É por isso que na celebração É por isso que na celebração eucarística Nós temos na mesa da palavra E aqui a mesa do pão partilhar Se é a mesa da palavra É uma palavra muito especial Sempre Sempre A palavra de Deus Ela é especial para nós E temos que estar bem atentos Ouvidos abertos Ouvidos abertos Coração transbordante Para que A nossa vida cristã Olhe bem A nossa vida cristã Possa ter um sentido novo A partir da palavra de Deus Por exemplo Se você é devoto Devota de Nossa Senhora Você é a primeira pessoa Que deve se preocupar Com a palavra Por que? Nossa Senhora Quem é Nossa Senhora? Ela é a mãe da palavra Jesus Cristo E você vem aqui no santuário Ou está aí na sua casa Para ouvir a palavra de Deus E hoje a primeira leitura Que nós ouvimos No primeiro livro de Samuel Nós vamos aprender E ao mesmo tempo entender O significado De colocar a nossa vida Nas mãos de Deus De confiar totalmente em Deus Porque muitas vezes Nós procuramos a Deus Conforme as nossas necessidades Pensamos que Deus está aí Para nos socorrer Quando nós precisamos Quando nós precisamos de Deus Vivemos aí a vida Do jeitinho que a gente imagina E pensa Não A vida nossa de cristãos De batizados Em primeiro lugar É uma vida comprometida com Deus Como nos mostra a profetisa Ana Já lá no Antigo Testamento Ela vai ao templo Ela vai ao templo Ela vai ao templo para quê? Para rezar E aquela mulher Na sua simplicidade Quando ela se vê na sua pobreza Ela está lá no santuário rezando E o sacerdote E o sacerdote Eli Começa a prestar atenção Naquela mulher Não falava alto Apenas mexia os lábios E falava profundamente com Deus Ela colocava ali diante de Deus Quem era ela As suas necessidades Os seus problemas Os seus desafios E principalmente Ela colocava para Deus A humildade O que ela passava Diante da ignorância Da sociedade Do seu tempo Era estéreo Não podia ter filho Então ela era julgada Pela sociedade Como uma mulher imprestável E era assim que ela era vista Sempre sendo humilhada Mas ela confiava em Deus Ela colocou toda a sua segurança ali Diante de Deus Do jeitinho que ela é Ela se colocou diante de Deus E o sacerdote Eli Olhou aquela mulher pobre Humilde e simples Apenas com os lábios Conversando com Deus Olha bem o que ele pensou Ela bebeu Veio aqui Entrou no santuário E na cabeça dele Está brincando com Deus Ela disse Não estou brincando com Deus E não estou bêbado Estou conversando com o meu Deus Estou dialogando com o meu Deus Estou colocando aqui Diante de Deus O que eu sou O que eu quero Estou colocando aqui Diante de Deus O que eu preciso E aí nós vamos ver Volta com o menino Volta com o menino Ela volta e oferece Esse menino Quero deixar aqui no tempo Para servir o tempo Aquela que não tinha valor Aquela que não tinha reconhecimento nenhum Mas tinha um valor imenso Mas tinha um valor imenso Diante de Deus Aí nós sabemos Meus irmãos e minhas irmãs Quem foi Samuel É aquele que diz Fala Senhor Teu servo te escuta Que vai mostrar Que vai ensinar Muitas coisas para nós Muitas coisas para nós No segmento A pessoa de Deus E Ana Ela vem ensinar Para cada um de nós O que? E devemos Sempre Construir Ter um relacionamento Direto com Deus Independente do que Pensa e o que fala Mas o importante É você e Deus Do jeitinho que você é Não como as pessoas Julgam e pensam Deus quer você Do jeitinho que você é Olhe bem Então hoje Que você está aqui No santuário Você pode parar Um pouquinho Refletir E responder Como é você Diante de Deus? Você tem a coragem Como Ana De se colocar Totalmente Nas mãos de Deus? Você tem? Você entrega A sua vida E a sua segurança Ela realmente Está em Deus É a piscina A palavra E continua Ensinando Coisas ainda Cada vez mais Profundas Dia de sábado Ele entra Na sinagoga E para os judeus O sábado É um dia especial Para eles Que tinham Uma vida Alicerçada Baseada em leis E mais leis No judaísmo Nós vamos encontrar Mais de 600 leis E para eles O homem de Deus Era o homem Que obedecia As leis E segundo a lei O dia de sábado Era só para rezar Olhe bem Mas que oração Que era essa? Não era igual A oração de Ana Não Jesus entra lá E logo que ele entra Já é interrogado Então é interrogado Por uma sociedade Que muitas vezes Não faz uma opção Por Deus Faz uma opção Pelo materialismo Pelas coisas E a opção Por Deus É a pessoa Em primeiro lugar E lá estava Aquela pessoa Perguntando O que Jesus queria Com ela? Qual era a doença Daquela pessoa? Na época De Jesus Todo tipo De doença Que eles não Encontravam Uma explicação Que eles não Entendiam Por que essa doença E por que aquela doença Era a manifestação Do demônio O diabo ganhava tudo Tudo era para ele Mas ninguém Se preocupava Com a pessoa humana Ninguém foi Conversar Com a pessoa Ninguém foi Perguntar O que a pessoa Tinha Faz Fica longe Você tem o demônio E hoje Quantas vezes Na nossa sociedade Nós realizamos A mesma atitude Mesma atitude Nós damos ao diabo Ao demônio A oportunidade De agir De transformar E de fazer O que é com Nossos irmãos Que nós não temos Coragem de fazer nada É mais fácil É mais fácil dizer Está com o demônio O fácil Não é dizer Está com o demônio A coragem É trazer a pessoa Para Deus Como fez Jesus Cristo Cala-te E sai dele Calar É ir ao encontro Do outro Para que ele possa Falar Para que ele possa Participar E sair É tirar Todos os males Que estão aí Presentes Na nossa sociedade Destruindo E desfigurando A vida Dos nossos irmãos E que gera Vejam bem Essa possessão Do mal Gera pobreza Gera injustiça Desigualdade Que nós temos Na nossa sociedade E hoje E aí Gera isso E a atitude Que nós devemos Ser como a de Jesus Calar Sair É ir ao encontro Desses nossos irmãos Os irmãos Irmãs Que não tem voz Que não tem vez No mundo Que nós temos E principalmente Na nossa sociedade Brasileira Aí Jesus Mostrou para eles Não é a lei A lei É uma só A lei Se significa Amar Praticar Amor Aí que está a lei A lei única É esta Foi a que Jesus Mostrou para eles Ficaram A comunidade Calou E ficaram Mas quem é Esse homem Que mexe Quem é Esse homem Que mexe Com a ferida Maior da sociedade Que é o pecado Que é a ação Demonica Quem é Esse homem Que liberta É Jesus E esse homem Que liberta É esse homem Que traz vida nova Que quer estar presente No seu coração Meu irmão Na sua vida É esse homem Que quer transformar Você Principalmente Você Que hoje Hoje Está aqui no santuário Ou você Que é na sua casa Está rezando Conosco Deixe Jesus Transformar Abra o seu coração Para que Jesus Possa te libertar Você está sendo escravo De tantas e tantas coisas Inúteis Insignificantes Insignificantes Mas Deus quer Não você na escravidão Mas Deus quer você Vivendo no amor Olhando para ela A mãe do amor eterno A mãe de Jesus Cristo Nossa mãe A senhora da conceição Aparecida Nesta tarde Aqui na sua casa Vamos pedir a mãe Que a bençoe A cada um de nós Bençoe Leve-nos a viver A única E verdadeira lei Que é a lei Do seu filho Jesus Cristo A lei do amor A lei que liberta E que traz vida nova Que você também Que está rezando Aí na sua casa Com o coração aberto Assumindo Acolhendo Também trazendo Para você Essa necessidade Podemos sim Iniciar o novo ano Iniciar uma nova caminhada Mas se nós Colocarmos o amor Como a lei única E fundamental Da nossa vida Que Maria Nossa mãe Nos ensine E abençoe Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Vamos ficar agora Todos de pé Nós vamos fazer As nossas preces Nós vamos fazer Os nossos pedidos E após cada prece Cada pedido Nós vamos rezar Assim todos juntos Em vosso amor Libertai-nos Senhor Deus Em vosso amor Libertai-nos Senhor Senhor Deus Vós que nos chamais A vida Por meio do vosso Filho Jesus Olhai com bondade Sobre nós Vosso povo Que vos clamas Com todo o fervor E pedimos Em vosso amor Libertai-nos Senhor Senhor Derramai Vossa misericórdia Sobre a vida Dos que andam Tristes Que estão oprimidos E escravizados Para que sejam Libertados E se alegrem Com vossa bondade Em vosso amor Libertai-nos Senhor Despertai-nos Pela vossa graça Para que em cada dia Sejamos defensores E promotores Da justiça E da sacralidade Da vida Em vosso amor Libertai-nos Senhor Dá-nos um coração Sempre dócil E acolhedor Para que ninguém Seja excluído De junto de nós Em vosso amor Libertai-nos Senhor Tudo isso Nós pedimos Ao Pai Por Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém Ofertório Ofertar É um gesto De amor Aí nos corredores Vocês podem ver Que tem alguns cofres Faça A sua doação Generosa E continue Nos ajudando A levar o amor Da Senhora Aparecida E do Deus Da infinita misericórdia A todos E você Que se encontra Em casa Também pode Fazer a sua oferta Aponte O seu celular Para o QR Code Que está aparecendo Aí Na sua tela E que Deus Abençoe A vossa Generosidade Número 15 Este sacrifício De louvor Aceitai Benignamente Senhor Este sacrifício De louvor Aceitai Benignamente Senhor Que poderei Retribuir Ao Senhor Deus Por tudo Aquilo Que Ele Fez Em meu Favor Este sacrifício De louvor Aceitai Benignamente Senhor Este sacrifício Este sacrifício De louvor Aceitai Benignamente Senhor Ora Irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Sua Santa Igreja Senhor Seja agradável Aos Vossos olhos O sacrifício Que vos oferecemos De tal modo Que todos Ao celebrarmos Com alegria O início Deste ano Mereçamos Vivê-lo Todos os dias Na caridade Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Temos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno E justo É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre Em todo O lugar Senhor Pai Santo Por vosso Amado Filho Jesus Cristo Ele É a vossa Palavra Pela qual Tudo Criasse Ele É o nosso Salvador E Redentor Que se encarnou Pelo Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Ele Para cumprir A vossa Vontade E adquirir Para nós Um povo Santo Estender os braços Na hora Da sua Paixão Afim de vencer A morte E manifestar A ressurreição Por isso Os anjos Todos os santos Proclamamos A vossa Glória Cantando A uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O céu E a terra Proclamam A vossa Glória Osana 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 Nas alturas Osana 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 Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana 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 Nas alturas Osana 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 Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda santidade Santificai Pois Esses dons Derramando Sobre eles O vosso espírito Afim que se tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando Nivelmente A paixão Jesus Tomou o pão Pronunciou a bênção De ação De graças Partiu E odeu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Jesus Tomou cálice Em suas mãos E dando graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Oferecemos Ó Pai Pão da vida E o cálice Da salvação Nos agradecemos Que nos tornasse dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Vos pedimos Que participando Corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Arcebispo Orlando E todos os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia Os nossos irmãos Irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E todos que partiram Desta vida Acolhei junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-lhes Ó Senhor A luz eterna Enfim Nós os pedimos Tem de piedade De todos nós Dá-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu esposo Os apóstolos Todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Estendendo as mãos Para o altar Agradecendo Tudo de bom Que o reino Anuncia Através de Jesus Cristo Vida nova Libertação Nós agradecemos A Deus Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Dos séculos Amém 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 dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação mas livrar-nos do mal livrar-nos todos os males, ó Pai dá-nos hoje a vossa paz, ajudado pela vossa misericórdia, seamos sempre livres do pecado, protegendo todos os perigos quando vem da esperança, aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo vosso reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disser-se aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olhei os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz felizes felizes somos nós os convidados para esta ceia do Senhor eis aqui presente Jesus Cristo o Cordeiro de Deus só Ele é que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem treze minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna amém momento da nossa comunhão você que se faz presente neste santuário e vai comungar aproxime-se diante do ministro da Eucaristia que se encontra já posicionado nos corredores comungue na frente do ministro e também após a comunhão deixe que o seu irmão também se aproxime e faça a sua comunhão e você que se encontra em casa faça a sua comunhão espiritual pedindo ao Senhor que venha ao teu coração número 20 todo aquele que comer do meu corpo que é doado todo aquele que beber do meu sangue derramado e crê nas minhas palavras que são plenas de vida nunca mais sentir a fome e nem sede em sua lida eis que eu sou o pão da vida eis que sou o pão do sal assomir vossa vossa comida eu sou mais que leite e mel eis que sou o pão da vida eis que sou o pão do sal assumir vossa comida eu sou mais que leite e mel o meu corpo e meu sangue são sublimes alimentos do fraco indigente é vigo do faminto é o sustento do aflito é consolo do enfermo é a unção do pequeno é excluído rocha viva e proteção eis que sou o pão da vida eis que sou o pão do sal assumir vossa comida eu sou mais que leite e mel eis que sou o pão da vida eis que sou o pão do sal assumir nós nós confiamos em vós nossa senhora mãe das vocações rogai por nós acompanhemos a oração pós comunhão oremos 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 acompanhe o Deus todos os povos que se uniram na comunhão do vosso sacramento para que confiando sempre em vossa proteção nenhum perigo os aflija no decorrer no decorrer deste ano por Cristo nosso Senhor amém amém agora meu irmão minha irmã eu convido você a estender os seus braços em direção a pequenina imagem da senhora da conceição aparecida e juntos vamos renovar a nossa consagração rezemos ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigo de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no de todos o número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorreu em todas as minhas necessidades espirituais temporais e sobretudo na hora de minha morte abençoar-me abençoar-me estendendo seus braços nossa nossa senhora aparecida dai-nos a bênção ó mãe querida nossa senhora nossa senhora aparecida Senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão de nossa senhora da conceição aparecida rainha a padroeira a nossa mãe do perpétuo socorro a bênção de Deus todo poderoso pai filho espírito santo desça sobre vós e permaneça para sempre amém vamos em paz Senhor da paz sempre nos acompanhe graças a Deus viva senhora aparecida viva viva Jesus Cristo viva vivos romeiros e romeiras de nossa senhora viva nós temos um aviso muito importante para você participe da décima sexta Romaria Nacional do Terço dos Homens nos dias 23 24 e 25 de fevereiro organize o seu grupo e inscreva-se a 12 ponto com barra Terço dos Homens em sintonia com o ano da oração a pedido do Papa Francisco o tema da Romaria nos convida a rezar a luz da palavra de Deus Terço dos Homens celebrar a palavra de Deus na casa da mãe inscreva-se e participe da alegria de ser um homem de fé e de oração Salve Maria a você que acompanhou a missa Deus lhe abençoe volte feliz para casa roga por nós oh mãe tão pia eis-nos aqui para te louvar e dão s'abitê Obrigado.